Mas afinal, quem trabalhou entre 1999 até 2020 terá direito à revisão do FGTS durante todo esse período? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Esta pergunta é da Dulce Helena, lá de Mococa, São Paulo. Ela deixou a dúvida aqui e agora estou respondendo criando um conteúdo. Ela trabalhou entre 1999 e 2020 e quer saber se terá direito à correção, à revisão do FGTS durante todo este período. Vamos entender um pouquinho aqui para não deixar nenhuma dúvida. A ADI 5090 tem o objetivo de recompor as perdas inflacionárias, substituindo a TR por outro indicador, pois ela não estava recompondo a inflação. De qual período? De 1999 a 2013. E neste sentido, eu posso responder aqui para a Dulce Helena, que você terá parte do período. Mas olha, a boa notícia é que você será contemplada com todo o período da revisão, pois de 1999 até 2013, você tem um período que você teve uma perda inflacionária na correção do FGTS, que foi considerável. Agora, a partir de 2014, você já não tem direito a esta correção por enquanto. Por enquanto, pois pode ser que no futuro haja outra ação pleiteando esse direito. Nós precisamos ainda do julgamento dessa ação. E as pessoas que querem garantir o direito da revisão do FGTS precisam entrar com a ação na justiça. Eu já falei aqui que é necessário entrar na justiça para garantir o seu direito da revisão do FGTS. Você pode, inclusive, pleitear o direito através da justiça gratuita, utilizando o Juizado Especial Federal. E assim você não terá gastos com esse processo. O mais importante é que você tenha ciência desse direito e entre sim com a ação. A ação para garantir o direito à revisão do FGTS, que está sendo pleiteado através da ADI 5090, que tem como objetivo reaver a perda inflacionária, que pode chegar de até 88% da correção do FGTS, que foi aplicada no período de 1999 e 2013. Agora comenta aqui. Esta informação, ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te encontrar num próximo vídeo.